Dona Ana Maria foi a primeira a chegar no local de votação, praticamente uma hora antes das urnas serem abertas. Ela vota na Escola Estadual Professor Augustinho Pereira, maior colégio eleitoral de Pato Branco. Cheguei 10 para 7, 10 para 7 da manhã para garantir meu voto. Para seu Claymar Garbinho, o voto é facultativo, tem 73 anos, mas fez questão de votar e já tinha seus candidatos definidos. Eu faço questão, eu cumpri minha parte, né? E daí quem se elege é que cumpra a parte deles. O senhor foi tranquilo para votar? Tranquilo, tranquilo. Foi difícil para decidir o candidato? Não, não, a gente já tinha na cabeça quem que ia para votar, né? Morador do bairro Planalto, seu Claymar foi com o filho, o Kaique, local onde vota. O filho, quem que, quem que ser obrigação de trazer o pai, votar também, já votemos, né? Hoje também, já, graças a Deus, o novo presidente, o novo governo aí, que vá, faça um trabalho bem feito. No município de Vitorino, que compõe ainda pela zona eleitoral de Pato Branco. Aqui tem dois locais de votação, totalizando 15 sessões com 5.727 eleitores aptos a votar. Nós estamos no Colégio Estadual Padre Henrique Vicenzi, aqui concentra a maior parte das sessões. De 15, 10 votam aqui neste Colégio Eleitoral, 3.964 eleitores. Seu João, morador há 50 anos em Vitorino, veio cedo para votar. Defender o Brasil. Sou eleitor, sou brasileiro e quero defender. E quantos anos o senhor tem? Em São Lourenço do Oeste, o pleito seguiu tranquilo até as 17 horas. Na Escola Estadual Soror Angélica, votam 4.893 eleitores, distribuídos em 15 sessões. Maior colégio eleitoral do município. Hoje é apenas o resultado de um trabalho feito de meses, né? Então, na verdade, hoje a gente garante a eleição antes. Hoje é apenas a gente colhe os frutos dessa organização. Infelizmente, não tivemos nenhuma intercorrência grave até o momento, nem ocorrências policiais. Com o fechamento das urnas às 17 horas em Pato Branco, muita fila ainda. Senhas foram distribuídas para os eleitores. Na Escola Premem, no fechamento do pleito, haviam mais de 100 pessoas aguardando para votar. A chefe do cartório eleitoral em Pato Branco, Carina de Gouveia, conta como foi o domingo de eleição. E explica por que as filas tiveram lentidão durante o dia. O dia correu dentro da normalidade. A gente teve alguns problemas técnicos, na verdade, de atraso na votação. Por três motivos, dois objetivos. Na verdade, retornou a identificação biométrica do eleitor. Então, todo eleitor que tem a biometria teve que ser tentado a habilitação quatro vezes para o mesário, o que atrasa um pouco mais. A gente teve uma votação mais extensa. Foram cinco cargos que o eleitor teve que fazer a sua escolha. E a última situação que ocorreu, a gente teve algumas contingências de urna, porque a gente conta com parque de urnas que são do ano de 2009. Então, elas não responderam, assim, tecnicamente, mas isso não influenciou ali na captação do voto e nem na totalização vai influenciar. Agora, no final da noite, a gente verificou um problema de transportador das mídias, dos pontos de transmissão do município. O problema não foi do município de Pato Branco e nem da zona. Esse problema foi nacional. Tem informação no site da Justiça Eleitoral e a gente teve que fazer a transmissão dos votos do cartório eleitoral. Em Vitorina, eleitores ainda esperavam para votar por volta das 19 horas e 30 minutos. Houve uma sessão em Vitorino que finalizou aproximadamente uns 20 minutos, que vai atrasar um pouco a totalização do município. Mesmo com alguma demora, o juiz eleitoral avalia o pleito de maneira positiva na micro região de Pato Branco. É realmente hoje um dia de extrema tranquilidade. Os trabalhos transcorreram na absoluta regularidade. Não tivemos nenhuma prisão por nenhum tipo de ilícito. Não tivemos nenhuma prisão por nenhum tipo de ilícito.